Reportagem do Le Monde. Na Geórgia começa a repressão depois do discurso anti-ocidental das autoridades. A polícia interveio violentamente nesses últimos dias contra manifestantes contrários ao projeto de lei sobre influência estrangeira. Um dia depois de um discurso ameaçador do dono do país, a oligarca Bidzina Ivani Chivilli. A gente já falou sobre esse projeto de lei aqui, inclusive, positivamente, né, professor? O que se passa agora? Explica pra nós. Nós demos em primeira mão aqui, nenhum canal aí do nosso campo noticiou isso. Essa lei, nós explicamos na época, é uma lei que é cópia de uma lei da Rússia, que o Putin foi o primeiro que fez isso. Estas ONGs, organizações não governamentais, elas recebem muito dinheiro para atuar nos países. Algumas até prestam serviços interessantes, né, Gribice, a Oxfam, a Anistia Internacional, Cruz Vermelha, é uma ONG. Pouca gente sabe disso, mas é uma ONG, né? No entanto, a maioria das ONGs são braços do imperialismo. Na Amazônia, lá dentro da floresta do Amazonas, né, no estado do Amazonas, a cada 10 quilômetros que você ande, tem uma ONG lá, instalada, ou é religiosa, ou é humanitária, etc. E tal, que recebe dinheiro do estrangeiro. Vem pelo Banco Central, converte o dólar em reais e dá dinheiro direto na conta destas entidades, né? Bom, o projeto original da Rússia era quem recebe... Não, na Rússia, na verdade, não tem limite. Qualquer ONG que atua no país, que tem ligações com potências estrangeiras, tem que se registrar no Ministério das Relações Exteriores e vão ser considerados agentes estrangeiros. A Georgia copiou mais ou menos, ela não disse qualquer ONG. Ela disse aquelas que acima de 20% do seu orçamento vem de fora. Então, tá bom, ainda deixou até 20%, eles não são considerados agentes estrangeiros. Porque, veja, são georgianos, mas que se submetem a um outro país. Então, eles aprovaram no parlamento com ampla maioria, ainda bem, porque a Georgia está se, digamos assim, reaproximando da Rússia. A Georgia é uma ex-república soviética. Eram 14 repúblicas soviéticas socialistas e mais a Rússia. Formava 15, que era a URSS. Depois que acabou, cada um foi para um lado e a Georgia se afastou da Rússia. Porque, mesmo não sendo mais socialista, a Rússia ainda tinha relações com a maioria dessas repúblicas. Que é a Ucrânia, rompeu com a Rússia. A Georgia chegou a romper em 2008, mas agora volta a se aproximar. O que nós estamos presenciando nesse momento? É uma revolução colorida. Tem características de revolução colorida. Esse é um termo novo, que começou a ser usado a partir de 2011, com aquele levante da chamada Primavera Árabe. Alguns chamam lá no Egito de revolução Facebook. As convocações para as manifestações eram feitas por aqueles eventos, que você cria o evento no Facebook e convida pessoas. Chegou a ter um milhão de pessoas na Praça Tahrir, lá no Cairo. E aí, a partir daí, várias outras revoluções coloridas aconteceram. E todas elas têm o dedo da CIA. Bem, e aí então nós estamos vendo, esse é um movimento contra o governo, que é um governo que voltou a ter boas relações com a Rússia e fez aprovar uma lei que eu acho absolutamente correta. Vamos acompanhar e ver a evolução desse movimento, se pode chegar como chegou na Ucrânia. Lembra, novembro de 2013, a revolução chamada Euromaiden, que era a Praça Maidan, e ela era uma revolução euro, porque eles queriam romper com a Rússia e ficar amigo da União Europeia. Então, era assim, foi uma revolução colorida, durou alguns meses, em fevereiro de 2014 deram o golpe. Aí não foi tanto a revolução colorida, foi um golpe mesmo que derrubaram o presidente Viktor Yanukovitch, que era amigo da Rússia. Vamos acompanhar como é que isso evolui na Geórgia.